Boas notícias. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC, alfabetização baseada na ciência, oferecido pela CAPES em... Caralho. Ministério da Educação, governo federal, pátria amada brasileira. Na Pan Vitória, a sua rádio pra ouvir, tem que estar a pressão, sorrir e compartilhar. Na Jovem Pan Vitória, unidos pela nossa música. Logo eu vou acordar, até lá já me chamar, lembro que eu pesava o amor, deitava em nossa pluma. A vida para mim, as lágrimas que brotam nos meus olhos. Quando o meu pitoral, com tudo sentado de olhos. Não parece que eu não passou, mas eu não quero o mundo ver, com a bonificação. Da sangue para mim, as lágrimas que brotam nos meus olhos. Só a minha piaça, a boa que quem precisa deve me assar. Com o vestido do bonito e marinha. Unidos pela nossa música, promoção exultiva. Mais música, promoção exultiva. Mais música, promoção exultiva. Jovem Pan Vitória. Jovem Pan Vitória. Vitória. Agora na Jovem Pan. E aqui estamos nós, quarta-feira à meia. Sabe que eu ouvi uma expressão muito, muito bom nesses dias, num churrasco, com um amigo, né? Sai quarta-feira. Falei, como assim? Sai do meio. Falei, como assim? É, quarta-feira, meio da semana. Eu sou muito bom, então, quando alguém está na tua frente, você fala, sai quarta-feira. Como que é? Ô, quarta-feira. Quarta-feira é tipo boca aberta. Ai, fulano é uma boca aberta, mas isso são gírias, Bob. Quando você tem 20 anos, você fala, é engraçado. Quando você tem 70, você fala, ok, todo mundo já sabe que você tem, já passou da... Então, é quando você tem 110. Mas você tem a nossa idade. Não, 110, como eu. Eu não, tá? Eu tenho 20. É pra lembrar. É pra lembrar das gírias bocas. Eu tô com cara de velho. Não, não. Ah, não. É, eu só lembro... Estava aqui... Aí, I gigantes... Don't check it out! This is the number one music station. This is... This is... Ah! This is the number one music station.